Apesar de não haver uma definição clara sobre o significado das luzes natalinas, o então Papa Bento XVI esclareceu sobre o que representa a iluminação de Natal. Conforme o Papa, a luz significa o bem que vence o mal, o amor que supera o ódio e a vida que derrota a morte. E é assim que milhares de pessoas fazem, decoram suas casas com luzes natalinas, formando um espetáculo à parte. Apesar da crise econômica ter diminuído essa tradição, é possível encontrar, seja nas fachadas da casa, nas ruas, veículos ou dos prédios, os mais variados tons de cores. Em Santos, a rua mais iluminada é a Roberto Sandal na ponta da praia, que atrai adultos e crianças que aproveitam para tirar fotos do colorido especial. E assim, mantém a tradição natalina com muito amor ao próximo e paz na terra para todos. E assim, mantém a tradição natalina com muito amor ao próximo e paz na terra para todos.